DJTUJ porra, DJTUJ porra vai, 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 me cola vai, vai, me cola vai, vai, me cola bateu saudade, ela vim me ligar vamos se trombar, só não vai esplanar Bateu saudade ela vem me ligar Vamos se trombar, só não vai mandar De late eu vou botar De costa eu vou botar De late eu vou botar De costa eu vou botar De late eu vou botar De late eu vou botar De costa eu vou botar Me coloca, me coloca Me coloca, vai, vai Vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Vai pegando mais uma do Rob, tá bom? Bateu saudade, ela vem me ligar, vamos se trombar, só não vai esplanar Bateu saudade, ela vem me ligar, vamos se trombar, só não vai esplanar De lado eu vou botar, de costa eu vou botar De lado eu vou botar, de costa eu vou botar De lado eu vou botar, de costa eu vou botar Me coloca, me coloca, me coloca, vai, vai Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar